Você sabia que os fatores genéticos representam apenas 25% da longevidade humana? Talvez até menos, dependendo de onde você procura a fonte para isso. Isso significa que a natureza deixa pelo menos 75% do nosso resultado, do tanto que a gente vai viver, sob o nosso controle. Viver uma vida longa e saudável não se trata apenas de adicionar anos na vida, mas garantir que esses anos sejam de alguma forma gratificantes, que sejam prazerosos, que sejam produtivos. A gente não pode, de forma alguma, deter o envelhecimento, mas a gente pode construir um estilo de vida mais saudável e a gente, às vezes, tem dúvida de como fazer isso. Então, hoje que eu vou discutir como é que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso através de escolhas do estilo de vida. Mas, afinal de contas, se fala tanto em estilo de vida, qual que é o estilo de vida que leva a esse resultado? Para responder essa pergunta, eu vou adotar a visão de pessoas que vivem pelo menos 100 anos, 100 anos ou mais. Foi feito um importante experimento observacional por um explorador americano que descreveu pelo mundo o que ele chamou de zonas azuis. Se você pesquisar, você pode achar esse documentário por aí. E o que são essas zonas azuis? São regiões ou comunidades do mundo, são cinco que ele observou, que tem um número maior de pessoas com 100 anos ou mais de idade. Então, esse pesquisador, o Dan Butner, ele fez essa extensa pesquisa e identificou nove práticas que são comuns de estilo de vida nessas regiões, sendo que essas práticas foram associadas a uma longevidade acima da média. Então, eu vou listar aqui para vocês quais são as nove principais práticas para que você tenha uma vida mais longa. A primeira recomendação é mover-se de forma natural, diariamente. O que significa isso? A pesquisa mostrou a importância de atividade física, mas não foi só atividade física isoladamente, e sim atividade física incorporada na rotina diária. Como, por exemplo, caminhada, como jardinagem, como praticar yoga. De uma forma geral, as pessoas que vivem mais, usam mais o próprio corpo em diversas atividades. E aí vem uma questão de escolhas, né? O que a gente pode fazer a cada momento. Como, por exemplo, a gente pode preferir escada ao invés de ir pelo elevador. A gente pode, por exemplo, fazer passeios a pé, ir no mercado próximo a pé ao invés de ir de carro. Então, isso ajuda a incorporar atividade física na prática diária. A segunda recomendação é ter um senso de propósito. A coisa mais terrível para a sua felicidade, para a sua qualidade de vida, é não ter um motivo para você acordar todas as manhãs. O que está claro é que quando as pessoas têm um senso de propósito, elas vivem mais e vivem melhor. E aí pode ser importante para você ter mais certeza disso, os momentos que você tem uma reflexão pessoal, ou até mesmo onde você presta serviços para a sua comunidade. O que você pode ter de sugestão para encontrar o seu próprio senso de propósito? Você pode fazer, por exemplo, voluntariado, e aí você vai encontrar outras pessoas que pensam igual a você, e isso vai te ajudar a definir esse senso de propósito. Terceiro ponto, gerenciar o estresse. A ciência já sabe, já tem muito tempo, que o estressado morre mais cedo. Por isso que é importante você se conhecer o suficiente para controlar o seu estresse, ou então você usar técnicas que fazem reduzir essa quantidade de estresse, incluindo meditação, ou até mesmo coisas simples, como o passatempo relaxante, aquilo que você gosta de fazer. De uma forma geral, pode ser suficiente para você melhorar, você dedicar um certo tempo para você desacelerar daquelas situações do dia que vão te consumindo e que podem, de alguma forma, impactar a sua saúde. Quarta recomendação, parar de comer quando estiver mais ou menos 80% satisfeito. Esse é o princípio Harahashibu, é praticado em Okinawa, no Japão, e aconselha a você parar de comer quando se sente mais ou menos 80% cheio. O fundamento que está por trás disso é aprender a praticar alimentação consciente e reconhecer os sinais de saciedade e agir de acordo com isso. Quinta recomendação, adotar uma dieta predominantemente vegetal. Já se sabe há muito os benefícios de uma dieta rica em vegetais, em grãos integrais, nozes, legumes, e você deve também consumir carnes em pequena quantidade, ou seja, de forma mais controlada. Isso já tem discussão em vários estudos, né? Então se fala muito, por exemplo, da dieta mediterrânea, que tem esses princípios. A partir desse princípio, é possível você fazer vários ajustes da dieta que podem contribuir para a sua longevidade. Sexta recomendação, cultivar um senso de pertencimento. É extremamente importante sentir-se parte de uma comunidade, porque isso te afeta de forma positiva na sua saúde e aumenta a sua longevidade. É por isso que é importante você se engajar em atividades comunitárias, como grupos que abordam interesses que você tem afinidade. O que isso vai fazer? Isso vai te aproximar das pessoas com o mesmo propósito e isso vai contribuir para uma vida mais longa e mais produtiva. Sétima recomendação, a famosa taça de vinho diária. Pesquisas sugerem que o consumo moderado de vinho, especialmente na companhia de pessoas que você gosta, pode trazer benefícios à sua saúde. Ou seja, você tem que prestar atenção nesse detalhe. O resultado disso é otimizado quando você faz isso em companhia de pessoas queridas. Então se esforce para desfrutar desses momentos de qualidade com amigos, com a família, principalmente quando esses momentos forem acompanhados de uma boa taça de vinho. Oitavo ponto, priorizar a família. Esse aspecto foi observado em todas as áreas com maior longevidade. Nessas regiões, a família é o eixo principal, é o eixo central das atividades. Isso inclui o cuidado com idosos, investimento nos filhos, na conexão daquela pessoa que você escolheu para viver com você, com seu cônjuge. Por isso que é importante fortalecer os laços familiares. E como é que você faz isso? Pequenas coisas como refeições em família, compartilhar tradições, tudo isso pode aproximar e reforçar esses dados de família, fazendo você viver melhor e viver mais. E a nona recomendação, pertencer a um círculo social de apoio. Quando você tem amigos em uma rede social de apoio, isso ajuda a promover hábitos de vida saudáveis. Por isso que é importante cultivar amizades que inspire positivamente e que leve a você ter uma situação de apoio mútuo. Os amigos se apoiam e todos se beneficiam com isso. Muitas pessoas que viram esses estudos dizem que não têm o mesmo resultado porque não vivem nessas partes do mundo. Ou seja, isso estaria associado àquela parte específica do mundo, onde as pessoas vivem mais de 100 anos de idade. Mas de uma forma geral, com pouco de dedicação, com pouco de esforço, você pode incorporar esses pequenos hábitos independente do lugar que você vive. Porque não é o lugar, é a forma como você vive. Eu sei que às vezes você pode dizer que é muita coisa e não dá para fazer tudo de uma vez. Tudo bem, até concordo que não dá para fazer tudo de uma vez. Mas faça pequenas mudanças de forma consciente e intencional. E isso vai te levar a uma vida mais longa. Na verdade, não apenas uma vida mais longa, mas também uma vida mais saudável e, que é importante, mais feliz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.